Olá, muito bom dia pra todos vocês. É claro, sempre acompanhando a Ateliê na TV. Como é gostoso começar mais um programa. Mas deixa eu falar da Cristina Bucuda aqui, trazendo pra vocês. Tudo bem? Belíssimas peças de pintura, hein, Cris? Parabéns. Obrigada. Olha que capricho aí. É no MDF que você gosta mais de trabalhar? Sim. O que você sugere pras meninas? Na verdade, eu trabalho com MDF, eu faço reciclagem em latinhas, faço pintura em parede também. Quer dizer, é variado, né? Esse mundo nosso é bem variado. Mas o forte mesmo é o MDF. Que é o estilo meio calto, né? É, que é mais fácil da gente levar pro poder dar aula e tal. Eu gosto bastante. Eu gosto mais do still life. É uma área que eu domino mais, vamos dizer assim, né? Que peças. Pinturas realistas. Então é o que eu gosto mais de fazer mesmo, né? E muita gente que acompanha o nosso programa, o pessoal que manda mensagem nas redes sociais, o pessoal fica meio receoso, acha que é difícil. É treino? O que você indica, hein, Cris? Eu tenho alunas que só pintavam tela, que é bem diferente de pintar MDF, né? Mas na primeira aula, elas já saem que a peça ponta... A pessoa se assusta, mas pra tudo tem uma técnica. E tem que ter calma. Não adianta querer correr pra fazer as coisas. Tem que fazer... É, é uma terapia, você tem que ir devagar, fazendo... Então na aula você vai aprendendo as técnicas e aplicando conforme eu vou indicando na hora. Você acredita que todas as minhas aulas não colocam a mão na peça da aluna? Eu vou pintando uma grande na frente e elas vão acompanhando. E todas saem com peças prontas. Olha só que lindo, hein? Não tem como. Vamos colocar o nosso Facebook, Instagram, pra vocês mandarem mensagem. Beijos também pra Cris, que trouxe aqui peças maravilhosas. Vou gostar dos beijos, né? Não esqueça, se tiver alguma dúvida, olha que linda essa de temperos. Se tiver alguma dúvida também em relação à aula, pode mandar sua pergunta. A gente tenta tirar a dúvida ao vivo aqui, tirar essa dúvida pra todos vocês. Os nossos câmeras já vão se posicionar pra trazer sempre as melhores imagens pra você que acompanha. Você que ainda não segue o Ateliê no Instagram, pode acompanhar o Ateliê no Instagram também. Quero todo mundo participando aqui desse nosso programa junto com a Cristina Bicudo. Isso. Vamos lá? Vamos lá. O que a gente vai precisar? Das tintas, cores variadas. Até deixei ajeitadinha aqui, porque pras pessoas aprenderem. Não adianta também você fazer a peça sem entender o que você tá fazendo. Então vamos entender uma coisinha aqui. Cada objeto, ou cada, no caso aqui as pimentas, tem uma escala de valores, que eu queria mostrar aqui pra vocês, ó. Às vezes a gente demora mais um pouquinho aqui, mas vocês em casa vão entender o que eu vou fazer aqui. Eu tenho as cores aqui, que são do cabinho da pimenta. Essa cor do meio é uma cor média. Então é a cor que eu vou passar o fundo. Depois aqui eu tenho a primeira luz e aqui eu tenho a segunda luz. E aqui eu tenho a primeira sombra. Isso aqui é o que eu vou... Do escuro pro claro. Isso. É uma escala de valores que eu vou usar no cabinho das pimentas. Aqui eu tenho as pimentas. A cor média, a primeira sombra. Se eu fosse usar uma outra, ela entraria aqui e seria a segunda sombra. Então segunda sombra, primeira sombra, a cor média, que é a cor de fundo. Aqui eu tenho a primeira luz e aqui eu tenho a segunda luz. Então aqui é uma escala de valores que eu vou estar utilizando pra fazer as pimentas, tá? E aqui as demais cores, que é o branco, que é o azulzinho, que eu vou fazer também o estêncil, que a gente vai usar. Nós vamos precisar... Então isso é o que eu vou pegar daqui e vou aplicando aqui. Eu vou explicando pra vocês pra entender direitinho. Pincéis. Nós vamos precisar desses pincéis, que é o 462. Esse é legal vocês terem muitos, de vários tamanhos, porque a gente usa bastante e usa ele seco. Vamos precisar desses pincéis 427 da Condor, que são os chanfrados. Vamos precisar do pincel 424, que é o retinho, chato. Pincel Liner, que é o 422. É um monte, né, gente? Mas cada um tem sua função. Precisa, né? Precisa, não tem como. Tem aluno que às vezes quer usar um só, não adianta. Tá certo, tá certo. 482. Esse é muito legal, porque se você tem dificuldade pra fazer sombra, ele vai te ajudar muito. Aí os demais auxiliares, que é tanquinho, pincel mousse, que aí eu vou dizendo onde vocês vão utilizar. A gente vai utilizar também dois pincéis, tá? Dois extensos. Dois extensos. Muito obrigada. Tô de olho. Tá atento. Bolinho de chuva e o de receitas, tá? Primeiro passo. Eu utilizo um rolinho de espuma e a cor azul marinho. Isso é básico, então você em casa já sabe fazer. O fundo. O fundo todinho. Dá umas duas de mãos, que ele já vai pegar legal. Tem em mãos o risco, que eu vou deixar com o Doutan depois, tá, Doutan? Vai ficar lá no nosso site, que tá aparecendo aí. Então, ó, você vai colocar o risco, um carboninho, no caso aqui tem que ser o carbono branco, tá? Ou uma cor clara que você tiver em casa. Coloca embaixo e transfere, ou com lápis, ou com o nosso pinta-bolinha, que é ótimo pra isso também. Já adiantei essa parte pra gente não perder tempo, tá? Fizemos isso. Hoje estou um pouquinho roquinha, mas a gente vai levando. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ai, tá bom, Doutan. Vamos precisar do pincel agora, ó. 4, 2, 4. Eu dei uma umedecida nele e vou passar os fundos, tá? Não vou passar esse risco. Quando eu passar o risco, não há necessidade de passar a boquinha da taça, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou lá na minha cor média. Lembra que eu falei a cor média? Opa, peguei a cor errada, só um pouquinho. Bem, eu vou pegar o laranja e vou vir aqui, ó. O laranja que é a cor média, tá, gente? Confundi ali. E, ó, eu vou dar pinceladas longas. Peguei a cor. Pinceladas longas. O que que eu posso fazer aqui? Ou eu passo uma de cada vez, tá? O fundo. Ou eu esqueço o risco e vou passando tudo que for pimenta, ó. Depois eu transfiro o risco novamente. Então, vou fazer isso. Aqui, essa cor... Como a cor de fundo é muito escura, nós vamos precisar passar umas três demãos, tá? Esquece o risco e vai embora. Tá? Faz de conta que eu já passei aqui, porque eu já tenho adiantadinho. E aí, eu vou passar aqui, ó, no cabinho. Por que que eu preciso de vários pincéis? É uma parte pequena, um espaço pequeno que eu vou trabalhar. Então, eu já troco de pincel. Aqui, eu tô pegando o número dois. Quatro, dois, quatro, número dois. E vou vir com o verde, a cor média. Sempre começa na cor média. Vou lá pegar. E vou passar no cabinho. Vou passar uma aqui, ó. Nessa aqui, eu já tô adiantada. Essa aqui, você vai precisar passar uma de mão só. Já passei, já tem uma prontinha aqui. Vou colocar aqui do lado. Então, ficou desse jeitinho que tá aqui, ó. Laranja e verde. Agora sim, nós vamos colocar a nossa primeira sombra. Como que eu coloco a primeira sombra? Eu vou pegar o pincel 462. Vou precisar de um papel toalha, um guardanapinho, alguma coisa que você tenha assim. E vou lá, na minha primeira sombra. Vou limpar bem, tirar o excesso, tá? E vou fazer as duas laterais. Se eu quero que algo fique redondinho, eu tenho que trabalhar nas laterais dela, tá? Nas duas laterais. Vou aqui. Aí, você tem que ir uma por uma. Já transfere o risco, se você passou tudo. Sempre trabalha, ó. Ela de dentro da pimenta. Eu tô trabalhando essa pimenta. Então, eu vou trabalhar com o pincel assim, deitado. Quando eu for fazer esse outro lado, eu vou virar o pincel ao contrário, tá? Aqui, eu não vou virar, porque senão eu vou tampar a visão de vocês. Por quê? Porque aí, sempre, a parte mais escura vai ficar nas laterais. Essa é a nossa primeira sombra. Fiz em todas elas. Eu vou pegar o pincel chanfrado. Eu quero... Eu tô adiantando bem a pimenta, porque eu quero me dedicar no que as pessoas acham mais difícil, que é a taça. Então, ó. Peguei um pincel maior, 427. Olhei ele, tirei o excesso. Pontinha na tinta. Eu vou trabalhar aqui mesmo. Você, em casa, pode trabalhar numa bandejinha de isopor. Ou você pode trabalhar num azulejo. Aí, eu venho pra cá de novo. Então, sempre que eu trabalhar a sombra seca, eu vou trabalhar a sombra úmida, ou flotado. Outra coisa, adotando, o pessoal fica sempre perguntando, tem dúvida. O que é flotado, o que é carga lateral, o que é flutuação, é tudo a mesma coisa. Eu posso dizer que tô flotando aqui, como eu posso dizer que tô fazendo uma carga lateral. Tá? É tudo a mesma coisa. Cada artista trabalha de uma forma, ó. Aqui, ela já vai pegando a cor. Porque na natureza, é desse jeito. Ela começa, às vezes, até verde, e ela vai clareando. Nunca é igual, né? Nunca é igual. Tem que amadurecer. Fez essa parte. Às vezes, você vai precisar fazer duas de mão. Seca com o secador e repete. Tá? Vai flotar as duas laterais. Vou flotar a outra também, pra vocês verem. Mas seca antes, tá, turma? Aqui, ó. Eu venho aqui e trabalho esse outro lado, ó. Olha como ela já ficou vermelhinha. É a nossa primeira sombra. Agora, eu vou entrar com a segunda sombra. Como eu já tenho aqui do lado, já tá seco, eu vou vir pra cá. A segunda sombra sempre é mais escura e mais estreita. Isso é importante, tá? Pode até pegar, até vou pegar um menorzinho, que é pra vocês não se esquecerem disso. Eu costumo fazer com aquele ali, ainda daria. Ó, peguei um menorzinho, 4, 2, 4. E vou trabalhar. Sempre, se eu tivesse uma terceira sombra, ela também seria mais escura e mais estreita. E, ó, venho flotando aqui, ó. Esse lado. Se eu sentir que o meu pincel secou, eu vou lá de novo na água, na tinta e trabalho vai e vem. Então, ó, vou fazer aqui. As duas laterais, embaixo do cabinho. Olha só que imagens perfeitas aí. Nossa, que show, hein? Pra que ninguém fique com dúvida de como fazer aí com o chanfrado, que o pessoal às vezes tem um pouco de dúvida nessa parte. E ele tá bem de pertinho aí, ó, mostrando justamente como você utiliza só a parte maior, né? Onde você quer que fique mais escuro no cabelo. Agora, muito legal essa dica agora que eu vou dar, doutor. Ó, você pode... Se você tiver muita dificuldade na sombra, flotado, olha, eu venho... Já venho com o mope e dou umas batidinhas. Pra dar uma diluída? Porque ele também deixa uma texturinha. E ele, se tiver alguma falha, ele consegue acertar pra você. Perfeito. Daqui a pouco eu vou ler os beijos que estão mandando pra você. Ah, que bom. Eu vou ver se tem alguma dúvida da aula. Tá. Mas a gente tava bem na parte agora do... Isso, que eu tava flotando e batendo o mope. Isso, perfeito. Agora eu vou fazer um cabinho, porque todos os cabinhos são iguais, pra gente já fazer a taça. Então, o cabinho eu vou lá, na cor, na minha primeira sombra, trabalho da mesma forma. E vou fazer as duas laterais, ó. Esse ladinho. E aqui, ó, eu vou fazer a partezinha de um cabinho, que ele vai ter uma pontinha. Seca em casa e trabalha do outro lado também, tá? Todas os cabinhos são iguais. Fiz isso. Já vou pegar um pouquinho desse verde, verde maçã. Vou trabalhar da mesma forma. E vou fazer a pontinha do cabo. É um detalhezinho. Pronto. Agora eu vou colocar a luz seca dentro de cada pimenta dessa. Vou colocar numa também, porque tudo se repete, tá? Então vamos lá. A primeira luz vai ser com esse amarelo. Eu vou tirar todo o excesso da mesma forma. E vou colocar só nos meinhos, ó. E ele já vai levantar a minha pimenta. Ela já vai ficar gordinha. Ó. Não preciso passar direto, não. Eu vou em algumas partes e venho colocando. Como eu já tenho essa parte adiantadinha, eu vou passar pra cá. Deixa eu... Então aqui eu já coloquei. E aí com o liner, eu vou colocar uma pintinha branca em cada uma. Aqui, ó. Vou colocar nessa. Só encostando. Tá? Pode ser com esse ou com o pinta bolinha. Vamos à taça. Que dá essa transparência. A taça parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Eu já adiantei um lado. Com esse pincel menor, que a gente tava trabalhando, 4, 2, 4... 4, 2, 7. Tá? É o 12. Eu vou pegar um pouquinho de branco. Vou trabalhar da mesma forma. E vou fazer todo o contorno da minha taça. Então eu venho lá de cima. Ó. Venho trazendo, ó. Acerta. Se o seu risco ficou torto, é hora de você acertar ele. Porque depois é só apagar. Eu venho. Essa imagem tá bonita, hein? Olha! Ah, quero mostrar outra coisa aqui. Deixa eu passar. Observem aqui que uma pimenta tá embaixo e a outra tá em cima. Tá? Quando vocês vierem passar o fundo aqui, ó. Se ela tá passando atrás da taça, ela vai dar uma deformidade. Tá bom? Então por isso que ela não tá igualada ali. Eu vim lá de cima. Agora eu vou fazer essa parte. Outra coisa. O pessoal costuma dizer, ah, quem vira a peça não sabe pintar. Nada disso, gente. Isso aqui não é uma coisa pra você sofrer. Precisa virar a peça? Vira a peça. É seu trabalho. É uma coisa... Tem que ser uma coisa prazerosa. Nada com sacrifício. Fiz a partinha de baixo. Eu venho e vou fazer de cima. Se eu quero um flotado mais estreitinho, ó. Eu ponho o pincel de lado e não assim, ó. Nessa posição. E venho, ó. Dou uma falhada ali pra ficar mais natural. Floto aqui embaixo. E aí eu quero mostrar pra vocês como colocar as luzes. Porque as luzes são muito legais pra vocês fazerem em casa. Não esqueçam daqui da transparência aqui de baixo. Tá? Porque isso aqui é o reflexo que tá batendo na nossa mesa. E aí, com o pincel chato, eu vou começar a fazer as luzes, tá? Branquinho puro. Eu venho aqui, ó. Eu faço um, falho, dou uma viradinha. Vem o outro, puxo, paro. Pode carregar no seu branco, tá? Se ele não ficou muito vivo, você carrega de novo. É um jeito diferente de dar a luz aqui. Deixa eu fazer a luz. Com o meu liner, eu vou vir aqui e vou colocar alguns brilhos, ó. Quatro. Tinta purinha, 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 ó. É isso que dá esse aspecto mais brilhante, ó. Aqui embaixo. Aqui. Olha, todo mundo encantado. Você que tá acompanhando o nosso programa, eu quero todo mundo mandar mensagem no Facebook e dando os parabéns aí. Um pouquinho de branco. Peça da Cristiane está linda, 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 linda. Muito legal. E os detalhes que os nossos câmeras estão conseguindo mostrar pra vocês. Toda vez que eu venho aqui é show esse detalhe que eles dão. Eu, às vezes, fico em casa e fico boba de ver. É importante até pra aquelas pessoas que precisam dessas suas dicas aí, né, Cris? Pega bem de pertinho, né? Ó, coloca um pouquinho de luz seca. Opa, peguei o pincel errado. Vou pegar o liner aqui. Com o liner. Aí você vai colocando. Esse projeto, na verdade, eu tirei de uma foto. Eu costumo tirar bastante de foto, viu, Doutor? Aí, ele mostrou a foto do lado, que aí você fica olhando pra ver se esquecer alguma coisa. Mas mesmo quando eu vou criar, eu tiro uma foto do objeto e... E crio. Tá acabando. Tá acabando, Doutor, acredita? Olha que linda, as mensagens não param de chegar. Até a Mayumi tá assistindo, tá mandando um beijo pra você. Beijo pra ela, beijo Mayumi. Falou que foi muito gostoso a participação do festival. Mayumi acompanhando, a Tânia, a Solange, mandando beijo também pra você, viu, Rita? Ó, falando em Mayumi, olha o que que vai entrar agora. O estêncio. Ah, é. Ah, o estêncio. Essa é a hora do estêncio, opa, né, que o pessoal utiliza bastante. Como é proposta aqui, é pro Dia das Mães, que eu pensei, né, pode ser pra quem quiser, pra vovó, pra todo mundo, mas um livro de receitas. Então você coloca o estêncio, pega o seu pincel na cor azul. Por que que eu não usei branco? Pra não ficar uma coisa muito gritante. E ó, receitas, receitas picantes, viu, Doutor? Olha. Que tem pimenta. Aí aqui você pode bater o bolinho de chuva, a receitinha. Só uma, não precisa ser perfeita, só uma falinha, né? É, só pra, insinuando, né, não precisa a pessoa ler a receitinha. E aí fica aí a proposta. A Thelma tá mandando, como sempre, beijos, ela que esteve junto com a Mayumi. A Ivone mandando beijos, a Pérola diz que o Brasil será nação das artes. A Ivone, a Sueli, querida Sueli, falou que você explica divinamente. Beijo, Sueli. Que ensinou a pescar. A Marça, a Ismaelita, que esteve lá no Festival Ipina também. É Patrícia, a Helen Cristina de Americana. É a Zenilda. Muita gente mandando beijos. A Tânia está em Interlagos, falou que tá frio aqui, mas estamos todos assistindo o programa. Vânia de Ourinhos, como sempre, todos os dias assistindo. A gente fica muito contente aí, com carinho aí. É a Fátima e a Carmen de Embu das Artes. O Roger também acompanhando. Obrigado a todas as inúmeras mensagens que chegaram aqui. Eu quero aqui, antes da gente mostrar mais peças que a Cristiane trouxe aqui, eu quero passar o Facebook, né? Que é o facebook.com barra Cristiane Bicudo. Facebook.com barra Cristiane Bicudo. Cristiane, eu preciso passar algum verniz, algo por cima da peça? Sim, até deixei aqui no jeitinho pra falar pra você. Eu gosto de passar, porque eu não gosto de muito brilho. Então eu gosto de passar o verniz acrílico com rolinho. E outra dica que eu queria dar, algumas pessoas gostam de passar com mousse, também a mesma coisa. Como essa aqui é uma proposta de uma caixa, quando vocês forem fazer dentro da caixa, é muito legal pra passar tinta. Umedece ele um pouquinho, vamos supor, a caixa tá assim, você consegue pegar todos os cantinhos. Ah, no canto da caixa. O biquinho da caixa lá, aquela quina, você consegue atingir com o mousse. O mousse é mais fácil pra isso. Quanta dica legal, né? Na Mega você vai estar fazendo demonstração na Comer. Sim, eu fiquei ano passado no ateliê. Lá no ateliê também. Ó, aqui tem os seus DVDs. Eu vou passar o telefone dela? Eu tenho nove DVDs. Olha que legal. Doce é o curso. Ó, o telefone é o 0 operadora 12. Você tá onde? É Jacareí? É Jacareí. 0 operadora 12 991 33 2262. 0 operadora 12 991 33 2262. Rita, a gente fica olhando aqui. Lindo. Somos privilegiados de estarmos ao lado, né? Dessas lindas peças que a Cristiane trouxe aqui. A gente tenta fazer com que as imagens cheguem com perfeição. Nem sempre a gente consegue. Mas é pra que você fique com mais vontade ainda de preparar as suas peças de madeira. Quero aproveitar e agradecer a todos que estiveram conosco lá em Pindamonhangaba até o dia de ontem. E agradecer sempre vocês pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Sr. Carlos, mais uma vez um beijo especial pro senhor. Continue fazendo as suas peças de macramê que estão lindas. O dia só começa depois do ateliê. Então, ótimo dia pra vocês. Ótima semana. Tá fazendo frio, então leva um agasalho pra quem vai sair passear. Ou fique com a programação da TV Gazeta, sempre trazendo pra vocês muitas novidades. E se você fizer o seu artesanato, vai até esquecer os problemas do dia a dia, hein? Você que tá meio tristinho em casa, não tá com vontade de fazer nada. Vai lá, compra uma caixinha, pinta, compra um novelo, faz o seu tricô, o seu crochê. Qualquer técnica que eu tenho certeza vai se sentir muito melhor. Bandeira, beijo, todo mundo junto. Beijo, beijo. Tchau! Tchau! Tchau!